No mundo sou peregrino É Cristo meu condutor Ele é o caminho que leva ao céu Também é meu salvador Eu subirei com Cristo A celestial Senhor É Ele que me guia Na peregrinação Quando eu entrar na glória Do meu amado Rei Ao contemplar Sua face Regozija em mim No mundo sou peregrino Quem pode aqui me ajudar Só Cristo a porta Do reino dos céus Por quem poderei entrar Eu subirei com Cristo A celestial Sião É Ele que me guia Na peregrinação Quando eu entrar na glória Do meu amado Rei Ao contemplar Sua face Regozijar-me No mundo sou peregrino Ando aqui com Jesus Busco as moradas Do Pai Celestial O lar de justiça e luz Eu subirei com Cristo A celestial Sião A celestial Sião É Ele que me guia Na peregrino Quando eu entrar na glória Quando eu entrar na glória Do meu amado Rei É Ele que me guia Na peregrinação Quando eu entrar na glória Do meu amado Rei Ao contemplar Sua face Regozijar-me A tua obra de amor Porcontarei Ó Glorioso Jesus Que os pecados Perdoas direi E que do mundo és a luz Vem, Rei eterno Vem, Rei da glória Meu coração Meu coração Abençoar Comente meus lábios E anunciarei O Evangelho Da Graça sem Pai Revelarás teus mistérios, Senhor A tudo aquele que crê Pelo Espírito Consolador Concederás teu saber Vem, Rei eterno Vem, Rei da glória Meu coração abençoar Conche meus lábios Vem, Rei da glória